Olá pessoal, eu sou a Vanessa, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje vai ser mais uma finalização nesse meu cabelo, que estou com cinco meses de transição capilar. Eu estou com uns dois dedos de cabelo liso ainda, que são restos de progressiva nas pontas, principalmente nessa parte de cima. E hoje vou testar com vocês esse aqui, da Salon Line SOS Cachos, óleo de manga tradicional, creme para pentear, brilho extremo, controle de frizz ultra-desembaraço, super hidratação, cutículas seladas, força e maciez. Tem filtro UV, tem óleo de manga e queratina. É para todos os tipos de curvatura. Comprei esse aqui de 300ml, porque eu estou testando diversos produtos, então estou comprando o menor de todas as marcas. E vamos ver como ele é. Gente, ele é duro para apertar aqui, achei que era mais molinho, mas ó, ele é um creme mais consistente. Gente, então, bora lá, passar por toda a minha juba. O meu cabelo, ele está molhado, mas ele não está encharcado, tá? Eu gosto, gente, de passar primeiro por todo o cabelo, assim, uma quantidade, e depois eu faço mecha-mecha. Como eu gosto já, vou colocar um pouquinho desse Lacan, que é um óleo de argã, por todo ele. Gente, eu, com esse cabelo, estou parecendo o Draco Malfoy, do Harry Potter. Loiro, cabelo curto, Jesus, branquela. Quanto a desembaraça, eu não posso falar muito, porque o meu cabelo, ele já não embaraça. Pelo menos nesse tamanho. Quando ele era bem comprido, né, quando eu era criança e não tinha produtos legais, o meu cabelo, gente, eu chorava todos os dias para pentear. É sério, era uma tortura. Mas agora, eu acredito que mesmo quando ele ficar comprido, não vai mais acontecer isso, porque os produtos de hoje, tudo que a gente tem é muito diferente, né? Ele não promete volume e nem promete muita definição. O que ele promete é brilho e menos frizz. E desembaraço do cabelo. Hoje, eu vou usar essa escova, vou mudar um pouquinho, não vou usar polvo. Vou colocar mais um pouquinho por toda a parte de baixo, enluvar as mexinhas. Vou pegar aqui por baixo, para garantir, né, um pouquinho mais de volume. E aí Agora, eu vou dar uma amassadinha de leve, só nessa parte. E agora, pessoal, aqui nessa parte de cima, eu vou fazer alguns dedos lis, como em todas as minhas finalizações, porque é a parte do meu cabelo que tem mais ainda resquitos de progressiva nas pontas. Então, assim, não define. É sério, é muito, muito difícil. Prontinho, pessoal, essa parte aqui, realmente, não tá querendo fazer dedo lis. Então, eu acho meio difícil que vai ficar tão bom. Mas, né, vamos ver o que vai dar depois. Vou passar um pouquinho dessa gelatina aqui da Salon Line. Ó, peguei esse tanto e vou amassar. Vamos estimular, né, essas ondas. Ó, não quer ficar dedo lis, não é a minha franja. Não sei porquê, ele não me quer. A gente tenta, mas ele não fica. Agora, gente, eu não vou deixar secar naturalmente, porque já tá bem tarde. Então, eu vou secar no difusor. Daqui a pouquinho eu volto com o resultado. Prontinho, voltei. Sequei com o difusor. Então, ele ficou assim. Agora, eu vou quebrar o durinho dele com esse olhinho aqui, reparador de fios e pontas da Ápice. Ele é um olhinho mais denso, ele não é tão líquido como do que eu gosto mesmo. Mas é um óleo bom, e o cheirinho dele também é muito bom. Vou descolar da raiz com esse garfo. Prontinho. Esse é o resultado, pessoal. Vou mostrar de costas. Essa parte aqui, tô quase cortando, gente. Porque fica esse negócio bizarro aqui. Tô quase metendo a tesoura aqui, vai ficar tudo bonitinho do meu cabelo, sério. Era pra ser um corte assim, ó. Mas tá ficando esquisito, não tô gostando, não. Acho que eu vou meter a tesoura. Tirar esse bico feio. Então, pessoal, até que eu gostei, sim, do resultado final. Eu achei que ele deu brilho. Ele não está com frizz. Ele está super macio, bem, bem macio. Não pesou no meu cabelo, meu cabelo não tá duro. Então, assim, eu curti. Parece assim, meu cabelo tá bem levinho. Apesar do meu cabelo gostar de produtos mais pesados, eu achei que o resultado foi bom. Como eu disse, né, não tem muito volume. Mas hoje é o primeiro dia. E é, geralmente, o volume maior a gente tem no day after. Quem já usa os cremes de pentear da Salon Line, deixa aqui nos comentários qual que você mais gosta. Eu tô com mais dois aqui pra fazer o teste. Então, quem ainda não é inscrito no canal, aproveite pra se inscrever, que eu tô com várias coisas novas pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal, eu adorei usar a tiara. Eu acho que a tiara deixa bem bonitinho, né, quando o corte tá curto assim. Às vezes você não tá gostando, você tá no day after. Eu tô usando a tiarinha, que ela ajuda a disfarçar. E assim a gente vai levando até ele crescer. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo! Tchau, tchau!